Olá pessoal, estou aqui com a Aracelis, das Sabores da Vida. Nós estamos aqui na Ferdana Rosa e a Aracelis trouxe os temperos hoje, né? Sim. Você trabalha com temperos, todo tipo de tempero? Variado. Variado. Vamos mostrar aqui o que tem aqui. O que é esse? Tem um chimichurri. Chimichurri, está aqui. Cebola, alho. Cebola, alho e salsa. Salsa que está ali também, cebola, alho. Quanto custa esse temperinho aqui? É baratinho, três reais. Três reais, três reais. E aqui manjericão, aqui tem perucílio. Tempero de Edu. Tempero. Edu Guedes. Edu Guedes, tem essa também? Tem. Esse é o tempero criado pela Edu Guedes, está aí, ó. Sabores da Vida. Quanto vale? A maioria é três reais. Três reais, tá? Aqui é o orégano. Aqui, Drirubi, é aqui. Esse aqui é tempero para churrasco, né? Páprica que está aí. E esse vermelhinho aqui é pimenta? Não, é? Pimenta rosa. Pimenta rosa, está aí. Três reais também. E esse tubinho, o que é esse tubinho aqui? Esse aí, ele está com frango. Frango. É, mix frango. Aí, mix frango para temperar frango. Quanto vale o tubinho? Cinco reais. Cinco reais. Já vi ali, cinco reais. E aqui tem mais, em vidro. E aqui tem nozes também, olha aí. Saquinho com nozes, castanheira e caju. Tem amêndoa ali, tem uva passa aqui. E isso aqui, o que que é? É um potinho, né? Potinho menor, cinco reais. Tempero, orégano, é isso? É. Provavelmente. O orégano tem só cinco. Legal. Agora, me diga uma coisa. Tem uma variedade boa aqui. Gostei do teu produto. Quero comprar, eu posso vir aqui na feira da Praça Ana Rosa, que vai até o dia 26 de setembro. Mas me dá um WhatsApp teu. Gostei, quero encomendar para a festa. Como é que eu te acho? É, 973, 76. 9, 7, 3, 7, 6. 6, 6. 6, 6. 5, 9. 5, 9. Repete o teu nome. Araceli. Araceli. Delícia, sabor... Sabores da vida. Sabores da vida. Araceli, sabores da vida. Sucesso sempre. Muito obrigada.